E aí pessoal, mais uma vez aqui um videozinho rápido para vocês, estou no Rodonel, pedágio do Rodonel, que é trecho sul, quem está indo nesta direção está indo no sentido Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castelo Branco, quem está indo para lá está indo no sentido Imigrantes Anchieta, estou aqui resgatando essa motinha, beleza? Sempre vale a pena dizer, a moto centralizada, ela não vai de lado, ela não vai no pezinho, é mais segurança para a sua moto, a suspensão dianteira fica livre para atuar, está aí o telefone do Moto Socorro para atendimento emergencial ou orçamentos, hoje é domingo, a gente está trabalhando, aqui também o site do Moto Socorro, pode entrar lá, ver alguma coisa, foto, beleza pessoal? Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu fiz um resgate, sexta-feira, lá na Praça Heróis da FEB, aí está aí o famoso adesivo da FEB, que é a cobra fumando, quem não sabe a história desse adesivo aí, do símbolo da FEB, a Força Expedicionária Brasileira lá na Segunda Guerra, é porque diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, e aí a cobra fumou pessoal, o Brasil vai ser a minha singela homenagem aos nossos verdadeiros heróis, que são os pracinhas, que foram lá para a guerra, na Segunda Guerra Mundial, com vitória, tá bom? A dica que eu dou para vocês é, não saia de casa sem o telefone de um nicho, da sua confiança, meu telefone é esse, 948666745, parte da base na Ponte do Piquiri, na Marginal Tietê, eu busco a sua moto, ou levo a sua moto, onde você precisar, até mesmo o estado de São Paulo. O valor é informado na hora, você não tem surpresa, o que a gente combinar tá fechado, tá bom? Já é valor final, todo carinho e cuidado com a sua moto. O veículo tem placa vermelha, lacrada, conforme determina o CONTRAN, sinalização na tampa abaixada, ok? A sua moto não vai apoiada na tampa, ela vai apoiada em uma calha central, com um aço bem reforçado, com tracas fixadas em locais corretos, a suspensão da moto tá limpa pra trabalhar, tá bom? O sol aqui não vai ajudar muito a gente não, mas eu vou encontrar aqui pra vocês, ó, a moto centralizadinha, beleza? Agradeço aí a quem viu o vídeo, a quem viu, gostou, quiser compartilhar, a família agradece, tô aí a exposição pra hora que vocês precisarem, valeu pessoal? Bastante gente vendo, um abraço, ô Fernando Varko, é o Tchu, um abraço Tchu. Daqui a pouco eu tô colando aí, ô Nora, oi pra você também. Jack Chen, oi pra você, meu amigo. Ah, tá bem movimentado aqui o anel, viu? Passou várias, né? Segureira carregada ali, hein? Final de tarde, né? Mais duas indo aqui, ó. Deixa eu mostrar caminhão, galera, porque eu pilotei caminhão, tive caminhão, então é uma segunda paixão. Primeiro é carro, segunda é caminhão, ó. Beleza, hein? Levando o sonho de muita gente ali, viu? Ó, mais um bonde de moto parando ali, o pessoal vai parando, para eles para organizar. Vou mostrar mais uma vez aqui o nome do moto-socorro, a moto centralizada. Eu tô levando essa moto, ah, legal, falar um negócio pra vocês. Tô levando essa moto aqui pro Marcelo, lá da MCT, pra quem não conhece, o Marcelo faz manutenção em scooters, tá? Scooters em geral. Não precisar só ligar pra ele aí, trocar uma ideia. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Agradeço aí a quem compartilhar o vídeo com o meu telefone, o meu serviço. Tô aí pra hora que precisar, qualquer tamanho de moto. Um abraço, fiquem com Deus.